Música Ah, estamos aqui, ou... Vimos enganar, não meu amigo, a gente veio participar do Pedal Noturno, olha só Música Meu jovem, me diga uma coisa, é a primeira vez o Pedal Noturno? Não, não, acho que faz uns dois anos que eu participo já Que dia 23, a partir das sete da manhã, lá de frente a Puticabana, você vai estar lá? Sim, sim, eu vou estar sim Convida quem está em casa Sim, galera, vamos sair de casa aí, final de semana O senhor já é sequência há muito tempo? Hein? Hein? O senhor já é sequência há muito tempo? Já Desde quanto? Já com uns... Oito meses Oito meses, né? E aí, vai perder a barriguinha? Não tenho, mas agora vai diminuir mais E dia 23, a partir das sete da manhã, o senhor vai também estar lá? Sim Muito bem, olha, para você também que está em casa Você também não pode perder É uma super chance de você participar Sem dúvida nenhuma Vambora, Vingadores! Então, estamos aqui do lado de uma ciclista Ela está com vergonha de falar Mostra aqui ela, irmão E aí, minha filha Você quer falar não? Não Ah, esse daqui está com vergonha Olha só, a bichinha está com vergonha, rapaz E você? Há quanto tempo participa, então, do Pedal no Turbo? Aqui à noite eu já participo já Acho uns quatro anos já participo E dia 23, a partir das sete da manhã, você vai estar? Estamos lá, com certeza Convida quem está em casa Vamos, venham, que é bom, viu? Vai ser muito bom lá, participar, viu? Então, lembrando mais uma vez que é dia 23, a partir das sete da manhã Em frente à Puticabana Gente, vai ser bom demais O negócio vai ser porreta E os Vingadores Vamos estar lá juntamente com vocês, né? Vamos continuar, vamos continuar Olha só, muita gente no local Muito ciclista E o negócio aqui está bom, está legal Estamos aqui com o senhor já é ciclista há quanto tempo? Há uns três anos Eu não vou mentir, não Quando eu vi ele, vi, eu imaginei que fosse o Sidney Magal Parece, né? Sou mais bonito, né? É mais bonito, né? Então, convida para quem está em casa Dia 23, a partir das sete da manhã Em frente à Puticabana, participar Faça a inscrição, venha para o Puticabana Sete da manhã Você vai? Com certeza, não falo, não Como você pode ver Olha só, muito ciclista Você que está em casa também não pode perder Essa super chance de você participar E os Vingadores já estão aqui nesse exato momento Correndo junto com todo mundo Sem dúvida nenhuma Vai ser bom demais E aí, já é ciclista há quanto tempo? Há um ano Dia 23, a partir das sete da manhã Você vai estar lá? Sim, com certeza Então, mais um ano Dia 23, para quem está em casa Faz o convite Olha, eu convido a família Que não tem nenhum lazer para o dia 23 Compareça a Puticabana Participar do pedal da Antena 10 Em homenagem ao estado de Teresina É acessível para todas as idades Já é ciclista há quanto tempo? Vamos ver se eu entendi Eu não falo português, desculpa Eu não entendi Não falo português Aí falou muito bem Muito bem português Já é ciclista há quanto tempo? Olha só o Pokémon aí Também Pokémon, está gostando? Vamos lá Vai dar lado e convidar todo mundo Para participar do circuito Do circuito Viva Teresina de Ciclismo Augusto, como a pessoa faz Para fazer sua inscrição? As inscrições para o circuito Viva Teresina de Ciclismo Elas estão sendo realizadas pelo site Da TV Antena 10 Você paga uma taxa de 15 reais Que lhe dá direito ao kit ciclista Um kit completo Para você curtir esse passeio em família Dia 23, domingo Na Puticabana Nós, os Vingadores Também vamos estar lá Sem dúvida nenhuma Claro, meu amigo Para pedalar Pelo Ruas e Avenidas de Teresina Juntamente com você Que está em casa Você é o nosso convidado Venha Viva Teresina Viva Teresina Viva Teresina